E vou falar agora com Felipe e Rafael. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Raveli. Prazer estar aqui com você, viu? Você que é um grande amigo de longa data aí. Prazer estar no seu programa, viu? Um beijo, pessoal de casa também. Muito obrigado. A gente agradece a sua presença. E também quero falar com o Rafaelzão. Rafaelzão, primo do Ricardão. Tudo bem? Tudo bem. Prazer, Aço. Estar mais uma vez aqui com vocês. A galera de casa, um super beijo aí. Esse pessoal está fazendo sucesso. Eu tenho acompanhado vocês pela internet e a tabela de show lá não está cabendo na tela do computador, viu? E eu fico muito feliz, muito contente que eu conheço esses meninos aqui há tempo. E quando não tem sucesso. Mas parabéns pelo sucesso. Muito obrigado. A gente está muito feliz e está trabalhando bastante. Primeiro, fazendo o que a gente mais gosta que é cantar. E meu irmão, a gente vive de música há 19 anos. Já estamos na estrada há 19 anos. A gente fica muito feliz da aceitação que a galera tem com o nosso trabalho. A gente fica muito feliz mesmo. Muito bem. Então agora eu vou pedir pro Felipe anunciar a música que eles vão cantar agora. Eu gosto dessa música, viu? Adoro particularmente. Então assistam agora o nosso clipe da música Menina. Vamos lá, maestro! Menina! Canta comigo aí! Faz algum tempo eu me apaixonei por você Menina, você fez o meu coração balançar Você é linda, você passa e eu fico sem direção Parece um menino Me diz o que é preciso pra ganhar seu coração Me dá sua boca que eu quero beijar Me dá o seu corpo e deixa te amar Me dá seu carinho, me dá seu prazer Menina, quero ficar com você Você passa e eu Você passa e eu fico sem direção Pareço um menino Me diz o que é preciso pra ganhar seu coração Me dá sua boca que eu quero beijar Me dá o seu corpo e deixa te amar Me dá seu carinho, me dá seu prazer Menina, quero ficar com você Menina, quero ficar com você Menina, quero ficar com você Me dá seu carinho Me dá seu carinho, me dá seu prazer Menina, me dá sua boca que eu quero beijar Me dá o seu corpo e deixa te amar Me dá seu carinho, me dá seu prazer Menina, quero ficar com você Menina, quero ficar com você Quero ficar com você Quero ficar com você Quero ficar com você Tem uma menina bonita também na música Quem que é essa menina aí, Rafael? É a Fran, né? Uma linda moça Ela é de cordeiro, né? A gente a conheceu Modelo já há muito tempo Já foi rainha de grandes rodeios E a gente teve a felicidade Dela participar do nosso clipe Nessa música também Ok Arrebenta bonita Eu já ouvi todinho O CD muito bom E agora eu quero o telefone O senhor pra show Opa, vamos lá Pra contratar Felipe e Rafael É 19, o DDD 97687599 Tem também o site E também através do nosso site Que é o felipeerafael.com.br www.felipeerafael.com.br Lá no nosso site tem todas as nossas informações Agenda de shows Nosso mural de recado Você pode deixar o seu recadinho também Na sua comunidade no Orkut, inclusive Também nosso amigo Raveli participa, né? Estamos lá também Felipeerafael.com.br Ok E qual é o próximo número? Vamos assistir agora o clipe da música Na Batida do Coração Vamos lá, maestro Na Batida do Coração Com Felipe e Rafael Vamos lá, pome A emoção tá nua Deixa a canção me levar O coração bate forte A festa vai começar A energia que vem pra ficar Faz a galera vibrar O coração bate forte A festa vai começar Essa magia domina E o clima é pura emoção O povo canta e grita e vai Batendo na palma da mão Vai galera, bate na palma da mão Vem no imbalo dessa canção Vai galera, bate na palma da mão Na batida do coração A emoção A emoção tá nua Deixa a canção me levar O coração bate forte A festa vai começar A energia que vem pra ficar Faz a canção me levar Faz a galera vibrar Faz a galera vibrar O coração bate forte Vai galera, bate na palma da mão Vem no imbalo dessa canção Vai galera, bate na palma da mão Na batida do coração Vai galera, bate na palma da mão Vai galera, bate na palma da mão E aí Vai galera, bate na palma da mão Vem no imbalo dessa canção Vai galera, bate na palma da mão Vem no imbalo dessa canção Vai galera, bate na palma da mão Na batida do coração